Bem-vindos ao Mundo dos Mistérios, onde investigamos os fenômenos mais intrigantes do cosmos. Hoje, refletimos sobre objetos que entram em nossa atmosfera sem identificação. Um mistério que continua a desafiar cientistas e especialistas. Esses objetos, muitas vezes vistos como bolas de fogo, luzes inexplicáveis ou fragmentos metálicos, suscitam uma série de questões. Seriam pedaços de satélites, meteoros ou algo mais enigmático? A dificuldade em rastrear e identificar esses objetos levanta preocupações sobre segurança e o desconhecido. Além disso, alimenta teorias sobre tecnologia extraterrestre ou eventos naturais ainda não compreendidos. Cada avistamento nos lembra da vastidão e complexidade do universo e da nossa limitada compreensão dos fenômenos que ocorrem além da nossa atmosfera. Junte-se a nós enquanto exploramos esses eventos misteriosos, buscando respostas e refletindo sobre o que mais pode estar lá fora, desafiando nossa compreensão da realidade. Eu me chamo Hélio Tavares e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal deixando ativado o sininho? Não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho e coloque sua mente para funcionar deixando um comentário abaixo. O vídeo teria sido filmado por um motorista que dirigia em uma rodovia perto da cidade de Amarilo em meados do mês passado. Compartilhando a estranha cena, a testemunha ficou maravilhada com a visão curiosa e indicou que o estranho objeto queimou ou simplesmente desapareceu após aparentemente despencar. De acordo com o site Coast to Coast, num vídeo subsequente, a testemunha mencionou que o objeto parecia estar girando ao cair no céu, deixando um rastro considerável do que parecia ser fumaça atrás dele. Aquele site também informou que as teorias sobre o que poderia ter sido o objeto incluem lixo espacial, um meteoro e, como não podia deixar de ser, alienígenas. Certamente a mais provável é que se tratou de lixo espacial, pois meteoros não caem lentamente do céu. Também, já que o objeto parecia estar em queda livre, não era um objeto voador não identificado, mas o que eu chamaria de objeto em queda livre não identificado. O projeto Breakthrough Listen utilizará novos desenvolvimentos e inovações em sua busca por aliens. Novas tecnologias devem transformar a busca por vida alienígena. Lançado em 2016 com a ajuda do falecido físico professor Stephen Hawking e do empresário israelense Yuri Milner, o objetivo do Breakthrough Listen é vasculhar o céu noturno em busca de sinais de assinaturas tecnológicas alienígenas no espaço profundo. Amplamente considerado como a busca mais abrangente de inteligência extraterrestre já realizada, o projeto utilizou mais de 100 milhões de dólares em financiamento para vasculhar os céus usando telescópios de última geração em busca de evidências de que não estamos sozinhos no universo. Na sua conferência anual esta semana, o grupo deverá revelar uma série de novas tecnologias e inovações que irão transformar a busca por vida alienígena. De acordo com o cientista do projeto, Steve Croft, existem tecnologias incríveis em desenvolvimento, como a construção de novos e enormes telescópios no Chile, África e Austrália, bem como desenvolvimentos em IA. Eles vão transformar a forma como procuramos civilizações alienígenas. Dessa forma, esses novos telescópios incluem o Square Kilometer Array, que é composto por centenas de radiotelescópios separados, bem como o observatório Vera Rubin, no Chile, que uma vez operacional, será capaz de fotografar todo o céu noturno de uma só vez e descobrir inúmeras novas estrelas e galáxias. Croft disse, até agora estivemos restritos a procurar sinais enviados deliberadamente por alienígenas para anunciar a sua existência. As novas técnicas serão tão sensíveis que, pela primeira vez, seremos capazes de detectar transmissões não intencionais em oposição às deliberadas e seremos capazes de detectar radares de aeroportos alienígenas ou poderosos transmissores de TV. Coisas assim. O novo estudo do exoplaneta LHS-1140b, usando o Telescópio Espacial Webb, mostra que ele poderia ser potencialmente um mundo aquático habitável, de acordo com um estudo publicado. Ao mesmo tempo, um planeta semelhante à Terra está relativamente perto de nós. Os cientistas agora estão procurando planetas habitáveis fora do Sistema Solar. Para fazer isso, o planeta deve estar na zona habitável de sua estrela. Ou seja, esta é uma seção do espaço onde as condições permitem que água líquida exista na superfície do planeta. Até agora, os pesquisadores acreditam que o principal componente para o surgimento da vida é a água. Embora o planeta LHS-1140b, que fica a 48 anos-luz de distância, considerado relativamente próximo pelos padrões cósmicos, tenha sido estudado antes, foram apenas os dados do Telescópio Webb que revelaram suas características surpreendentes. Ainda assim, os cientistas dizem que suas descobertas ainda precisam ser confirmadas. Mas os dados, no entanto, mostram algo surpreendente. Os astrônomos acreditam que é um planeta rochoso que tem uma atmosfera e também tem um oceano de água líquida. Ou seja, este mundo pode ser potencialmente adequado para a vida. Observações anteriores do planeta LHS-1140b sugeriram que ele poderia ser um mini-netuno, ou seja, menor que Netuno no Sistema Solar, ou uma superterra, ou seja, um planeta rochoso maior que a Terra. Novas pesquisas mostram que ainda é a segunda opção. Cientistas também acreditam que o planeta tem uma atmosfera rica em nitrogênio, assim como a Terra. Ao mesmo tempo, o planeta gira em torno de uma estrela, que é cinco vezes menor que o Sol, e não é muito ativa, o que significa que sua radiação não deve evaporar a atmosfera e permitir que exista água líquida na superfície. Mas aí a diversão começa. Pesquisadores sugerem que a massa deste planeta pode consistir de 10 a 20% de água líquida. Mas isso não é tudo. Cientistas acreditam que esta superterra é na verdade coberta de gelo de água, mas tem um oceano de um lado. Isso aconteceu porque o planeta acabou ficando voltado apenas para um lado em direção à sua estrela, onde o gelo havia derretido. Ao mesmo tempo, o oceano, segundo os cientistas, ocupa apenas parte do segundo hemisfério, e seu diâmetro é de aproximadamente 4 mil quilômetros. Os autores do estudo acreditam que a temperatura da água do oceano no planeta LHS 1140b pode ser de aproximadamente 20 graus Celsius. Mas observações adicionais são necessárias para confirmar as conclusões dos astrônomos. Se houver um planeta semelhante à Terra relativamente próximo de nós, com um oceano de água na superfície, seria um importante passo à frente na busca por mundos habitáveis.